Na Assembleia, a ABC Transportes e o Sindicato dos Condutores assinaram hoje um acordo para manter a operação do transporte público em Taubaté. O acordo prevê o pagamento do salário de abril no dia 12 deste mês e o pagamento da PLR, que venceu no último dia 30, em três parcelas, 30 de maio, 30 de junho e 30 de julho. A negociação foi possível depois que a Prefeitura sinalizou positivamente com o aporte de recursos para a ABC Transportes. A empresa enfrenta dificuldades pela queda no número de passageiros na pandemia. Nas primeiras horas do dia, a frota operou com apenas 30% da capacidade, mas o atendimento foi normalizado a partir das 7h30 da manhã, de acordo com o que foi estabelecido na Assembleia dos Trabalhadores. E amanhã, às 5h da tarde, tem música na Band Live com a dupla Tales e Wellington. Então, o show online será solidário, vai arrecadar alimentos para o Recanto São João de Deus, em São José dos Campos, e também para o Asilo São Vicente de Paulo, em Paraisópolis. Ao vivo, quem traz informações para a gente é o Rafael Olímpio. Ah, e ele está lá com a dupla, todo mundo mascarado, muito bem. Boa tarde para todo mundo. Conta para a gente, Rafael, como é que vai ser essa live e essa corrente de solidariedade, já que, além de trabalhar com essas instituições, também vai ter ajuda para o GAC, o Hospital do Câncer de São José dos Campos, aqui no Vale. Boa tarde. Oi, Nicolini. Pois é, boa tarde para você, para todo mundo que está aí assistindo o Banho de Cidade. A dupla já está preparando tudo, tem uma equipe também ajudando aí na preparação dessa live, que vai ser amanhã, a partir das 5h da tarde. Pessoal, Tales, Wellington, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no Banho de Cidade. Como é que está aí, né? Alguns dias já sem fazer apresentação para o público, agora diferente, dessa vez diferente. Como é que está, cara? Como é que vocês estão aí nessa contagem regressiva? Boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer da gente poder estar conversando com vocês e conversando com todo o público. Bom, assim, a gente já teve a oportunidade de ajudar pessoas durante a nossa carreira, né? Só que eu acho que nunca numa proporção tão grande. Então, a expectativa está a mil, assim, correndo o dia inteiro atrás de doação, todos os dias. E no dia da live já temos bastante coisa e para o dia da live também esperando muita coisa, porque é um momento muito complicado que talvez, assim, a gente veja mais ainda quantas pessoas precisam de ajuda. Então, a gente poder estar tendo esse gesto e poder fazer isso cantando, que é o que a gente mais ama e está morrendo de saudade de fazer, acho que não tem coisa mais gratificante. Isso mesmo, Thales. E o Elton aqui, a gente, são 120 milhões de visualizações na internet, viu, pessoal? O Elton, que é de Paraisópolis, tem também uma entidade aí também lá que vocês vão ajudar. Qual é a sua ligação aí com Paraisópolis? Rapaz, eu nasci em São José dos Campos, fui criado em Paraisópolis desde os 8 anos de idade. E a gente sempre que pode, a gente ajuda o Asilo São Vicente de Paula da cidade de Paraisópolis. A gente sempre foi lá, a gente faz um café com o pessoal lá, é muito legal. E o Sr. José abraçou a gente de uma forma muito legal, né, então, na nossa carreira. E como a gente está fazendo a live aqui, falei, nós vamos colocar o pessoal de lá também para dar aquela força e, graças a Deus, estamos aí. O pessoal também vai poder acompanhar a transmissão ao vivo pela Band FM, pela Nativa FM, pelas redes sociais aí das rádios do Grupo Bandeirantes. Vamos de palhinha então, pessoal? Vamos mostrar um pouquinho o que essa live prepara amanhã? Bora, bora, senhor. E olha só, ontem à noite, eu e o cinegrafista. Fábio Negrão, acompanhamos uma outra live solidária. A iniciativa da Veibrais teve a exposição de carros antigos e também o show com a cantora Luana Camará. Vamos ver na reportagem. A largada foi dada pelo luxuoso carro modelo Camaro. Mas esse veículo foi apenas a porta de entrada para a exposição de carros antigos, que serviu de cenário para um show musical que aconteceu nessa concessionária de veículos em São José dos Campos, que foi transmitida pela internet. Entre os modelos em exposição, essa caravan Comodoro na cor bege pistache, fabricada em 1980. Em tempos de isolamento social, uma maneira dos amantes matar a saudade dessas relíquias sobre rodas. Primeiro, que é uma época que nós vivemos. Para quem tem seus 50, 60 anos, você volta ao seu passado, à sua infância, à sua adolescência e relembra momentos mágicos que teve naquela época. E por isso chama atenção, ainda mais aqueles que têm uma placa preta, onde você preserva um nível de originalidade muito alto. Então o cara falou, poxa, meu avô, o meu pai, o meu irmão, o meu tio viveu e teve um carro desse. A proposta da Live é arrecadar recursos financeiros para uma entidade que cuida de idosos carentes em São José dos Campos. Todo o dinheiro doado será revertido na compra de alimentos e itens de higiene pessoal. Nesse momento em que as pessoas precisam ficar em casa, a Veibras pensou uma maneira de trazer, levar entretenimento para os apaixonados, por rock e por carro antigo, que são muitas pessoas. Então nós fizemos uma parceria com o clube de carro antigo da Micar, que é de São José dos Campos, o clube do Caat, que é de Itaubaté, e também chamamos uma roqueira que o Vale do Paraíba inteiro e o Brasil ama, que é a Luana Camará. No repertório, clássicos do rock nacional e internacional. A gente está acostumado com o público e a gente faz shows no sentido de sustento, né, mano? E agora, assim, a gente está tendo essa consciência de poder disponibilizar o nosso som, também o nosso coração, o que a gente mais gosta de fazer para ajudar outras pessoas. E tem sido muito gratificante e uma forma também de a gente se manter próximo do nosso público. As lives, a gente está tendo uma resposta muito legal, tanto nas doações, quanto o abraço de todo mundo aí do outro lado da telinha. Enquanto não se encontra a cura para a pandemia, a generosidade tem sido o principal remédio para uma sociedade que busca diariamente uma forma de deixar um legado para o mundo quando tudo terminar. Foi bem bacana como vai ser bacana do Tales e Wellington amanhã às 5 da tarde, hein? Agora imagens ao vivo de São José dos Campos, céu com muitas nuvens e máximas de apenas 22 graus. Às 1h08 eu volto já com mais notícias. Até já!